Música Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Daqui a pouco o presidente Michel Temer participa da abertura da semana global do empreendedorismo. A solenidade será realizada na sede do Sebrae Nacional aqui em Brasília. Com o tema central a revolução já começou, a semana vai discutir questões como desburocratização e educação empreendedora. Participam do evento mais de 160 países e milhares de organizações. Nos últimos três anos, a semana mobilizou no Brasil mais de 2 milhões e meio de pessoas com cerca de 10 mil atividades. O que faz do encontro brasileiro o maior do mundo com sete premiações internacionais. Você acompanha mais sobre a semana global do empreendedorismo aqui na NBR. A doença de Alzheimer atinge cerca de 33% da população brasileira com mais de 85 anos de idade. Agora, pacientes em estado avançado da doença vão ter acesso a um novo medicamento no Sistema Único de Saúde. Com a nova medicação, agora são cinco opções de tratamento disponíveis na rede pública. O Alzheimer é causado pela morte progressiva de células do cérebro, prejudicando funções como a memória, atenção, orientação e linguagem, o que gera graves consequências para a qualidade de vida dos pacientes. Apesar de não ter cura, o tratamento adequado e o estímulo proporcionam um alívio dos sintomas e retarda a progressão da doença. A primeira coisa é cuidar dessa pessoa, cuidar no sentido amplo de acolher, de receber, de amar essa pessoa, de não procurar ficar entendendo um contexto cognitivo desse indivíduo que está perdendo o cognitivo com o nosso padrão cognitivo. Estímulo e paciência teve o aposentado Francisco da Nóbrega, de 81 anos, com a esposa que sofreu com a doença por 15 anos. Ele perdeu a mulher há três meses, mas continua sendo voluntário no hospital universitário. E o estímulo é sua ferramenta para que outras pessoas possam ter mais qualidade de vida. Quando você escuta a música e canta, vê a letra, há um estímulo e eu não tenho dúvida, eu volto a dizer. Ela não sabia essas músicas populares quase nenhuma. E aprendeu todas, ela quase não olhava mais a parte. Os pacientes que sofrem com Alzheimer em estado avançado terão mais uma opção de tratamento no Sistema Único de Saúde. O medicamento Memantina acaba de ser incorporado pelo Ministério da Saúde e vai estar disponível à população em até 180 dias em todas as unidades de saúde do país. A importância desse medicamento é que antes nós não tínhamos medicamentos para o caso da doença já no estágio avançado, moderado e avançado. Esse medicamento é um pleito antigo da sociedade, das associações de classe que defendem, das organismos sociais que defendem esse medicamento para o tratamento de Alzheimer. E conseguimos incorporar através da Conitec e agora o SUS vai comprar e vai ter, todos terão o acesso a esse medicamento. Governo e iniciativa privada juntos no combate aos preços abusivos e ofertas enganosas na Black Friday, dia de promoções que neste ano cairá em 24 de novembro. Ana Carolina está ansiosa para receber as chaves do novo apartamento e para a casa nova, eletrodomésticos novos. Ela está pesquisando na internet há dois meses o preço da geladeira dos seus sonhos. A empregada pública conta que vai aproveitar o Black Friday para conseguir um preço melhor no produto, mas sem descuidar de alguns pontos. Eu estou preferindo fazer pesquisas pela internet, em fornecedores confiáveis, que eu sei que não vai ter problema na hora da compra, e tentando também sempre pesquisar por meio daqueles sites que fazem a comparação de preços entre várias lojas. E é justamente para ajudar pessoas como a Ana Carolina, que querem fazer compras na Black Friday, é que a Secretaria Nacional do Consumidor, os Procons e a Plataforma Digital Reclame Aqui estão realizando uma operação inédita de fiscalização e monitoramento do comércio eletrônico. Maquiagem de preços e propaganda enganosa estão entre os mais combatidos. É muito comum nessa época de Black Friday a criação de falsas promoções. Os lojistas acabam elevando o preço um pouco antes da Black Friday e divulgam um preço que não reflete a realidade. É o famoso tudo pela metade do dobro. O consumidor acha que está fazendo uma grande compra, que está tendo um grande desconto, mas na verdade está sendo enganado. Os consumidores precisam estar atentos na hora de comprar, seja na internet ou em lojas físicas. Para o Procon DF, a melhor maneira de não cair em golpes é pesquisar. O consumidor, antes de adquirir os seus produtos, primeiro, ele precisa fazer uma análise se ele precisa ou não daquele produto. Evitar a compra por impulso. Além de evitar fraudes, ele consegue evitar a compra de um produto que ele vai usar uma semana, duas, e vai gastando dinheiro e acaba não utilizando aquele produto como deveria. E um segundo ponto, que é muito interessante, é que o consumidor pesquise, pesquise, pesquise. Seguindo essas orientações, a Black Friday pode ser sim, uma maneira de garantir bons preços. E a Ana Carolina está confiante que vai fazer bons negócios. Se tudo der certo, espero estar com minha geladeira nova na minha casa nova, se Deus quiser. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.